Galera, novas imagens do capítulo de Boruto vazou e nós vamos comentar sobre elas aqui, você vai ficar por dentro de tudo, o que aconteceu com o olho do Sasuke, ele realmente perdeu, me conta tudo, sim eu vou contar pra vocês, e até porque se você pudesse apostar em um personagem, eu não apostaria no Sasuke, porque se dependesse dele, o mundo seria completamente destruído, então as coisas não estão muito legais ali pro lado do Sasuke e vocês vão entender tudo. Então vai deixando o seu like, deixa o gostinho pra dar aquela fortalecida marota, e também se você for novo, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade como essa aqui. Então galera, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo. Então galera, sem muita enrolação, essa é a capa do capítulo de Boruto, o 54, que leva como título Irmãos, e já já você vai entender por que desse título. Antes de nós começarmos a falar sobre isso, já vamos falar sobre o Sasuke, ele realmente perdeu seu Inegang, Cris, me conta tudo o que aconteceu, vocês vão descobrir tudo agora, porque o Sasuke apanhou e apanhou e muito. Como vocês estão vendo aí, o nosso tão querido Sasuke ficou até torto depois de uns ataques do Oburashiki, e esse ataque foi dado pelo Rasengan que desaparece. Então digamos que o Sasuke tomou dois ataques surpresas, primeiro o que foi a Kunai, e agora o Rasengan que do nada apareceu em seu peito. Mas o que acontece, em todas as páginas vazadas até o presente momento, o Sasuke permaneceu com seu olho esquerdo fechado, ele não usa em nenhum momento. Todas as habilidades oculares que nós vimos nesse capítulo, foi com seu olho direito, aonde ele usou bastante o seu Mangekyou Sharingan. Então só olhando essas imagens a gente pode falar que sim, aparentemente o Sasuke perdeu o seu Inegang. Mas vamos ser otimistas, caso ele não tenha perdido, talvez ele não esteja usando o seu Inegang para poupá-lo. Mas que eu acho pouco improvável, pois nós vimos aquela Kunai literalmente atravessar o Inegang de Sasuke. Então o Sasuke não utiliza o Inegang por nenhum momento, e utiliza bastante o seu Mangekyou Sharingan. E tem um vídeo que eu falei sobre a possibilidade do Sasuke utilizar realmente esse olho, usar algumas habilidades para tentar parar o Boruto. Como por exemplo o Amaterasu, as chamas que não se apagam. E nós vimos ele usar exatamente isso contra o Boruto. Mas o que acontece, o Momoshiki que está controlando o corpo do Boruto não é bobo e nem nada. E acaba utilizando um dos clones para proteger o seu corpo verdadeiro. Então o Sasuke tenta de tudo, tudo mesmo. Se ele não consegue atingi-lo com o Amaterasu, ele vai para cima do Burashiki usando a sua espada, ele usa de tudo. Mas é possível ver que o Sasuke não tem nenhuma vantagem contra o Burashiki. E se a gente fosse contar com ele para alguma coisa, todo mundo naquela batalha morreria. Então a gente vê que o seu cansaço pelas batalhas, sem o seu Rinnegan, prejudicou muito ele nessa batalha contra o Burashiki. E nós vimos que por conta de todos esses motivos, ele não foi efetivo na batalha contra o seu discípulo sendo controlado. Mas não termina por aí. Vamos continuar a falar com o Burashiki e a sua kunai causando terror naquela batalha. Nós podemos ver que ele vai para cima do Kawaki. Nós temos que lembrar que Kawaki não possui mais o Karma. Pelo menos até esse momento. Pois já sabemos que o Karma vai voltar para ele de alguma forma. Então o Kawaki nessa batalha, ele não está tão poderoso como ele realmente é. Então como vocês puderam ver aí, uma das imagens vazadas. A gente vê o Boruto chegando com aquela kunai nas costas do Kawaki. Não sabemos se ele consegue atingi-lo em força. Pode ser até um Clones das Sombras, até porque a gente viu que o Kawaki consegue utilizar essa habilidade. Mas a gente pode ver que o Boruto e essa kunai está causando terror nessa batalha. E justamente agora você deve estar se perguntando. Existe alguma pessoa que pode parar o Boruto? Ou literalmente a história vai acabar aí? O Momoshiki vai conseguir derrotar geral. É claro que não. Existe uma pessoa que vai conseguir parar o Momoshiki. E eu quero que vocês adivinhem aí quem é a pessoa que apareceu para salvar o Boruto. O próprio Boruto. Isso mesmo que vocês escutaram. E por isso do título desse capítulo. Irmãos. Em um momento, digamos assim, de finalização do Boruto. Que ele ia derrotar geral. Ele consegue recuperar parcialmente a sua consciência. Nós comentamos também muito sobre isso. Sobre uma possível batalha mental. Quem viu os vídeos anteriores sabe que a gente comentou bastante sobre isso. Desde que possíveis batalhas mentais. E o Boruto não permitiu causar todo esse estrago, né? Porque tecnicamente vai ser feita pelas suas mãos. Nós comentamos até sobre uma possível cicatriz que poderia estar causando. Mas a parte da cicatriz acabou não rolando. E sim uma outra coisa bem interessante. Pois o momento ali da batalha mental. Que o Boruto consegue recuperar parcialmente. Ele segura naquele chifre isso. Aquele chifre bonitão. E acaba quebrando. E dessa forma, resumidamente. O Boruto consegue recuperar a sua consciência. Ele volta para a sua forma base. E assim a gente vê tanto o Kawaki. Quanto o Boruto no chão. E um acaba dizendo para o outro que são irmãos. Ou seja, eles brigam e brigam. Mas se amam porque eles são irmãos. Ou seja, lembra bastante Sasuke e Naruto. Tinha aquela rivalidade e o caramba todo. Mas por trás de tantas batalhas e rivalidades. Um gostava do outro como irmãos. Então essa proximidade que Kawaki teve com o Boruto. Foi o suficiente para ele recuperar a sua consciência. Não foi o Sasuke. Não foi ninguém. Foi apenas o Kawaki. Pois como eu falei para vocês. Se a gente fosse contar com o Sasuke. Todo mundo iria morrer. Então essa batalha que aconteceu no mangá. Entre Burashiki e Kawaki. Foi o ápice para o Boruto conseguir ver. De certa maneira. O estrago total que ele estava vendo. Eu falei assim. Não. Eu não posso deixar que isso aconteça. E para mostrar quem é que manda. Ele resolve quebrar o chifre do Momoshiki. Então sem dúvidas nenhuma. Esse capítulo está extremamente épico. Essas foram algumas imagens vazadas. Mas lembrando. Se tiver alguma coisa a mais. Alguma novidade. Sem dúvidas nenhuma. Eu trago outro vídeo aqui para vocês. Então se você gostou desse vídeo. É muito importante que você deixe o seu like. Deixe o seu gostei. Para dar aquela fortalecida marota. E também se você for novo. Se inscreva no canal. Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto